E aí manos da quebrada, depois de quase parar meu coração, morrer e voltar a vida umas 30 vezes, consegui finalmente fazer o vídeo, falando o que aconteceu ontem no jogo entre Brasil e Chile, o jogo foi em Minas Gerais, os chilenos estavam jogando em casa, porque em Minas tem muitos mineiros, kkkk. Essa piada foi pior do que o Fred no ataque da nossa seleção, antes de começar o jogo, logo no hino nacional, a gente acha que os caras vão entrar matando todo mundo, porque eles cantam com sangue nos olhos, mas na realidade, os caras entram de boas. Na escalação do Brasil, o Felipão mudou o Paulinho, índio caraíba que rouba iPhone dos turistas, e colocou o Fernandinho, sem ser o beira-mar. O Brasil abriu o placar contra o xixixi, lê lê lê, com o Davi Luiz, o pudou da zoeira. Davi Luiz é zica. Tão zica, que ele merecia uma chapinha pra arrumar esse cabelo. Parece uma chinchila na cabeça. E detalhe que o gol não foi assim, mas o gol foi tão na sorte, que eu não consegui fazer igual no FIFA. Logo na sequência, numa falha do Hulk na zaga, o Brasil tomou o gol de empate, com Alex Sanches, que joga no Barcelona, que é o time do Neymar. Ai meu Deus, como joga esse menino Neymar? Quando o Chile percebeu que o bagulho, tava ficando louco pro lado deles, eles começaram a apelar, e a catimbar. E o juiz, um safado, tava favorecendo o Chile, justo na nossa casa. Se o Brasil perde, iam ter que chamar o exército pra tirar esse juiz do estádio. Me dê imagens do melhor jogador do Chile em campo. O Felipão não fala nada, só observa essa zoeira. E ainda na prorrogação, alguns jogadores, ficaram fazendo cera no chão. Se eu tivesse em campo, eu provavelmente faria isso com eles. Quando o juiz apitou o fim do jogo, e o jogo foi pros pênaltis, o coração parou. Nesse momento, não existia brasileiro ateu no mundo. Os jogadores estavam mais cansados que os quenianos depois de correr uma ação silvestre. Oscar atava só o puro creme do milho verde. Mas nas cobranças, o Brasil mandou muito bem, e garantiu sua vaga pra próxima fase da Copa. Graças ao mito, Júlio César, que não pegou nenhum pênalti no FIFA, mas pegou alguns na vida real. Valeu Julião, tamo nas quartas. Que venha a Colômbia. É nóis Brasil. Vamos ser hexa. E por favor, não faça isso com meu coração novamente.